Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui com o professor Davi Limeira e com o Luciano Cabral, que é secretário adjunto de assistência social aqui na cidade de Nova Olinda do Norte. E hoje vamos comentar um pouco sobre esses 67 anos de fundação do município, como é ser Nova Olinda desse e como é morar aqui na cidade de Nova Olinda do Norte. E vou começar aqui com o Davi Limeira. Nova Olinda moro aqui há 33 anos, na Calha do Madeira, nasci no interior, mas me criei aqui em Nova Olinda, cidade hospitaleira, gente humilde, gente boa, é festeira de janeiro a janeiro, é carnaval, é festival, é o final do ano que tem a festa do município. Tinha o FECANON e outros projetos que o município oferece. Nova Olinda é assim, naquela do Rio Madeira, a princesinha do Rio Madeira, 67 anos de resistência, de luta, da luta cultural, luta social. A administração está aí para ajudar o povo novo-olindense, estamos aí juntos nessa luta. E assim, ser novo-olindense é ser o caboclo ribeirinho aqui do Amazonas. Já se diz tudo, né? Na Amazônia tem tudo na Amazônia. É canoa, é terreno, é o cotidiano, é o dialeto do povo de Nova Olinda, que é o povo do Amazonas, é a comida, é a tradição, é a cultura local, né? Que veio lá dos indígenas e passou para a gente caboclo. A gente vive até hoje com as raízes do nosso povo, muito forte, muito fluente, corre nas nossas veias com muita força dos índios. Nova Olinda, na verdade, ela é uma mistura, né? Uma mistura de povos, não só do Amazonas, eu posso dizer assim, mas de várias partes do Brasil, né? A tua raiz está onde? De onde é que os teus ancestrais? Eles são todos novo-olindenses ou tem alguma origem de algum outro estado? Olha, minha cataravó, ela é lá do Nordeste. Ela veio na década de 40, daqueles navios que vinham para cá, que eles exportavam os escravos, né? E junto com eles veio, minha avó também, né? Que foi pela porta principal, que é Manaus. Ela veio para Manaus, de Manaus ela não veio conhecer o Amazonas, ela veio para cá, para o Rosarim, perto de Otávez. Do Rosarim veio para o Maracá, Maracá ela atravessou para Nova Olinda e cultuou, fez família aqui em Nova Olinda. Tem essa raiz aí nordestina aí. Entendi. O povo que migrou de outras regiões, até mesmo com o desenvolvimento nas épocas passadas da Amazonas, né? Foi no tempo áureo da borracha. Isso, exatamente. E falando em pessoas emigradas, outros municípios, outros estados também, nós estamos aqui com o... Luciano. 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 Ele veio de Manaus, mora em Nova Olinda. Há quantos anos você mora aqui em Nova Olinda, Luciano? Cara, eu estou aqui em Nova Olinda há seis anos. A gente veio para cá a um convite para trabalhar na gestão atual. E aí a minha esposa é daqui, ela é filha da terra. Foi para Manaus estudar, a gente se conheceu para lá. E ela me fez o convite de vir aqui conhecer as pais dela, conhecer a terra dela, né? E esse foi o primeiro contato que a gente acabou tendo aqui e depois acabou vindo para cá para trabalhar, né? Sim. E acabou descobrindo o que é realmente de fato estar aqui em Nova Olinda sem ser só um passeio, né? Entendi. É, assim, como é que você se sente hoje após seis anos, seis anos já praticamente quase mais de meia década, né? Morando numa cidade que até então era desconhecida para você. E hoje o que representa Nova Olinda para ti? Como é que é morar na cidade de Nova Olinda? Uma cidade que é um pouco distante, né? Do teu povo lá, dos teus familiares. Hoje aqui já construiu família, né? Com certeza tem o teu trabalho. Mas como é que é ser novo-olindense? Cara, ser novo-olindense, para mim, é algo muito interessante. Porque quando eu era criança, meu pai, ele é de Autásio, entendeu? Sim. Meus pais foram de Autásio. E aí eu fui para Manaus. Na verdade eu nasci em Manaus e acabei vindo só passear em Autásio, né? Entendi. Algumas vezes. E todas as vezes me levavam no Rosarinho e falavam que do outro lado do rio tinha Nova Olinda do Norte, né? Então eu conheço desde a infância, assim, de... E aí geralmente me levavam a noite. Eu imaginava que do outro lado da margem era Nova Olinda. Sim. E depois já de adulto é que a gente teve a oportunidade de vir e conhecer de fato o que é Nova Olinda, a cultura, né? E o jeito de viver, o jeito de ser novo-olindense. Aquilo que casa com o hino, né? E gente hospitaleira e tal. Então quem me recepcionou aqui foi a dona Antônia. A dona Antônia Lima Reis. Que era a vó da minha esposa. Então ela que tinha um jeito bem particular, assim, de... Ela me pegou, né? Chamou um pessoal. A gente entrou num carro e ela foi me mostrar a cidade como uma guia turística, né? Entendi. E aí foi me levar nos bairros de zona mais distante da cidade. E aí eu acabei naquele momento tendo aquele contato e a gente acabou se apaixonando pelo lugar. Eu sempre fui muito de gostar de... Tá num local pequeno, eu não gosto muito de trânsito, eu não gosto de cidade muito grande. E aí a qualidade de vida que um lugar pequeno pode te proporcionar é excelente, né? Esse novo-olindense me proporcionou almoçar com a minha família todo dia, domar café com a minha família todo dia. Deixar a minha filha na escola, cara. Muito legal. Eu curto muito isso, entendeu? A vida no interior é uma vida totalmente diferente, né? É uma vida... Qualidade de vida, não tem comparação. Na cidade você passa 3, 4 horas dentro do carro por dia. É aquela correria, né? Da cidade, né? Isso, você já resolve. É certo. Gosto muito daqui. E assim, como eu acredito, Davi, que a gente vai desenvolvendo intimidade com a pessoa quando a gente vai descobrindo os problemas que ela passa também, né? E aí a gente vai criando, fortalecendo aquele vínculo. E aqui em Nova Olinda, eu fui chamado para trabalhar justamente na área da assistência social. Hoje eu ocupo aqui o cargo de secretário adjunto de assistência social. E assim, a gente lida com todo o extrato social do município. Sabe toda a realidade do município já hoje, né? Aí o X, assim, da situação socioeconômica do município, a gente acaba assistindo. E aí eu venho dessa questão da intimidade. Porque quando a gente conhece a vulnerabilidade, a gente cria um laço, um vínculo muito forte, né? De se doar, de tentar ajudar, de tentar resolver. E cada vez mais a gente tem que tentar se reinventar aí para, de alguma forma, estar contribuindo para o desenvolvimento social do município. Aí na equipe de gestão do prefeito, a Denilson, né? E, cara, conheço muita gente. Conheço poucos lugares. Sei que Nova Olinda tem uma história muito rica ainda, para a gente aprender sobre ela. Já tive a oportunidade de ir com a equipe do meu torrão em alguns lugares, conhecer um pouco sobre a história de Nova Olinda e Petrobras, né? Aproveito para parabenizar o pessoal do meu torrão, cara. Eles fazem um trabalho excelente, né? Eu estava vendo alguma... A última viagem que eles fizeram agora, né? Ali para o Paranázinho, muito show. Vi algumas imagens, não só pelo teu status. Ainda vi muito, muito legal. Mas pelo status de outros colegas também. Muito, muito legal. O trabalho deles me ajudou a entender um pouquinho da história de Nova Olinda. Porque eles vão fazendo aquele resgate com os antigos, com os documentos históricos. Sim, sim. O lugar rústico mesmo, né? Original. Isso vai fazendo a gente entender, né? Como foi o desenvolvimento, o crescimento... Conta um pouco a história da cidade, através dessas viagens, através desses... Foi fantástico, né? Foi demais. Uma aula de história, mano. Uma aula de história muito boa. Muito legal. Mas assim, para a gente encerrar um pouco aqui essa parte aqui de... Essa é uma conversa, na verdade, né? Para o povo de Nova Olinda que moram em outros municípios, até mesmo que moram na cidade, também conhecer um pouco aqui do que as pessoas pensam, né? As pessoas que moram na cidade, entendeu? Que nasceram na cidade, falam na cidade e das pessoas que chegaram na cidade e se adaptaram aqui com o costume, com a cultura local. Assim, Luciano, assim, o que que te atrai... O que te atrai, não. O que que você mais gostou da cidade aqui? Cara, excepcionalmente é da paisagem. Paisagem, né? A paisagem, o povo muito hospitaleiro, como o Rezuíno, né? Eu sempre fiz muitos amigos, eu nunca tive dificuldade de me relacionar com pessoa nenhuma de Nova Olinda, cara. Então, assim, eu sempre tive essa boa entrada. O povo é fantástico daqui. Tanto é que a gente resolveu, a gente veio pra cá pra fazer um teste e resolveu realmente fixar aqui, né? A gente vendeu algumas coisas que a gente tinha em Manaus, a gente investiu em estar aqui. Então, hoje a minha família tá aqui, hoje os meus negócios estão aqui, a gente empreendeu aqui no local também. E, assim, cara, eu acho que foi conquistado pela vida tranquila, pela qualidade de vida que a gente consegue ter aqui, cara. Essa paisagem que tu dizesse já é o conjunto completo, né? É, o conjunto da obra, né? Entendi. E o Davi, né? O Davi mora aqui há um tempo já, né? Rapaz, eu já gravei com ele em outro vídeo, nunca fui ao ar ainda, mas eu pretendo ainda postar esses vídeos. O Davi, ele é um cara muito envolvido na cultura, é muito envolvido quase em tudo aqui na cidade. Ele é um professor. Davi, conta aí pra nós, Davi, eu sei que o povo quer saber, assim, o que é mais legal em Nova Olinda pra ti? O que é que tu curte mais? Eu sei que tem muitas coisas, né? Quem é novo-olindense, sempre a gente vai dizer assim, pô, eu gosto do esporte, o pessoal vai dizer, pô, eu gosto da cultura, eu gosto da comida, eu gosto do povo, eu gosto do curupira. O que é que tu gosta mais da cidade? Conta aí pra nós. Assim, pra mim, novo-olindense, eu gosto de tudo um pouco, cara, né? Porque tem a festividade do povo, que a cultura, o festival, chama muito atrativo, né? O esporte também é bem organizado, bem legal, mexe com a comunidade toda. A comida é comida da nossa Amazônia, irmão, não tem como é de correr, né? O peixe, o novo-olindense, ele vai pra feira, pô, ele compra peixe, ele compra o cheiro verde, a farinha, entendeu? E assim, é um processo, assim, que cresce diariamente em todo o Amazonas, pô. O rapaz vem do interior, traz a farinha, a gente compra aqui na cidade. Então, a economia do local é muito boa, a paisagem cultural, não é paisagem natural, porque natural é ali, outro lado, que nunca foi tocada pelo homem. A paisagem cultural é essa que a gente vive, que já foi modificada, já foi transformada. Temos uma história pra mostrar, temos uma história pra fazer. Então, de tudo um pouco é o que te agrada na cidade, né? Na verdade, pra mim também, né? Tudo agrada, o comércio, o local, que eu gosto desse movimento do comércio. Desse fluxo de pessoas, né? Isso, exatamente. Eu gosto da comida daqui, do alimento local, entendeu? A gente deve dar sempre prioridade, né, pros produtores daqui da região. Às vezes a gente... Isso que eu acho muito legal de Nova Olinda, não falando só de política, mas de todo o tempo que eu venho acompanhando, desde 900, se lá vai porrada, assim, os moradores do interior, os agricultores, eles trazem os seus produtos pra vender na cidade, entendeu? Isso deve ser valorizado, né? Um precisa do outro, pô. A cidade, ela precisa se movimentar na questão da economia local, que é a banana, é a farinha, é o jirimum, é tudo que você planta, você vende aqui na cidade. E tem saído. Muito bom. Entendeu? E é isso que faz Nova Olinda ser, assim, aquela coisa legal, né? Aí tem essa economia, que é o peixe, é a caça, é o rio, é a floresta, são os boneários, o festival em si, as danças, a festividade, o povo hospitaleiro é um povo legal, um povo dado. Sim. E é muito bacana, é muito legal essa parte, assim, de ser novo-olindês, não são todos, né? Porque nem todo mundo é igual, mas essa questão de amizade, de acolher, né? As pessoas que vêm de fora, eles têm esse dom de conquistar mesmo. Entendi. Tá bom, essa foi a nossa conversa aqui com o Luciano, tá? O Luciano vai dar os seus parabéns aqui pra cidade de Nova Olinda, Davi vai dar os seus parabéns. Eu já deixo aqui meus parabéns a todos os novo-olindenses, todos vocês que vêm de outros municípios, todos vocês que vêm conhecer ou visitar os seus parentes, eu quero que vocês se sintam bem na cidade, que vocês voltem sempre, porque a cidade é isso. A cidade é um lugar de movimento, onde tem pessoas de todos os lugares, entendeu? Aí o Davi vai deixar os seus parabéns, o Luciano também, parabéns aí pra todo o povo de Nova Olinda, e fazer aquele convite, né, do pessoal que não conhece Nova Olinda, fazer suas considerações finais aí, Luciano. Beleza, pessoal, parabenizar Nova Olinda pelos seus anos de história, pelo seu povo hospitaleiro, pelo seu conteúdo cultural, histórico, que tem feito a cidade ser a princesinha do Rio Madeira, né? Cara, meus parabéns a todo o novo-olindense que valoriza as suas raízes, que está aqui, que participa do processo cultural e de evolução do município. Parabéns a todos vocês que fazem Nova Olinda ser o que é, porque Nova Olinda é o conjunto da obra, Nova Olinda é o conjunto do seu território, do seu povo, da sua cultura. Então parabéns, Nova Olinda, por mais um ano de vida, né, por mais um ano de história. E deixar um convite pra galera que não o conhece. Eu vim pra cá, pra Nova Olinda, e me surpreendi com o que eu encontrei aqui. Nova Olinda é um dos melhores municípios do interior do Amazonas pra você visitar, pra você conhecer. E eu queria te deixar um convite. Vem pra Nova Olinda, vem conhecer esse povo, essa terra, essa paisagem, essa cultura que eu tenho certeza, você também vai se apaixonar. É isso aí, vem conhecer, vem conhecer Nova Olinda também, né, com a da Vila Imeira. Isso. E as considerações finais aí da Vila Imeira. Gente, é o seguinte, são 67 anos de vitórias, de lutas, de alegria, de festividade de um povo que tem identidade, tem resistência, né, como diz a letra do hino, né, nas margens do Rio Madeira, ao longe, se pode avistar. Uma cidade hospitaleira, ilhas e matas a deslumbrar, encanta, aqui ó, os visitantes. Vindo de todos os lugares. Então, esse aí é o nosso lema, a nossa missão enquanto Nova Olindense. Sou muito feliz por viver aqui, nasci aqui há 33 anos, estou muito feliz por isso. Estou me formando aqui em pedagogia, graças a Deus, né. E assim, é muito bom, né, você ser cidadão Nova Olindense, estudar, se formar e, assim, ajudar o povo Nova Olindense, né, é isso daí. Pessoal, valeu, valeu todos que vocês ficaram assistindo até agora, muito obrigado. Parabéns Nova Olinda do Norte, parabéns Nova Olindense. Parabéns Nova Olindense. Parabéns Nova Olindense. Completa mais um erro E adeus a vitória, o sucesso é só dela Cada ano que passa Ela fica mais dela Eu vou dar pra dentro Pra dentro E ajuda aí, irmão Pra saudar Pra dentro Muitas séries Cidades E prosperidades Em sua vida Parabéns, Navarindo A nossa cidade Parabéns Parabéns, Prefeito Sua gestão, sua equipe Navarindo é uma cidade muito hospitaleira Se você não conhece, vem conhecer Vem conhecer Nova Olinda